Espera, faz demais, canta Toda vez que chuva em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que chuva em casa, a barata da vizinha tá na minha cama E aí, Nicolás, o que você vai fazer? Não, é você Fala, Nicolás Conta, Nicolás, a outra da janta agora Da janta, você não vai falar da janta? Tem filé de bode, sopa de moquito e salada de bigode E de sobemesa, cota de lesma E não te xixi de elefante E fala, vem comer na janta Um, dois, três, quatro, cinco, seis Acabou Acabou Um, dois, três, quatro, cinco, seis